Em Belém, no Pará, onde começou a doutrina nos nomes, Deus me enviou No parque, tudo e pouco, para hoje é, era 1910 A tempéria de Deus no Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho Corrida está sem lenha, que forma a fechão, grande é o perigo, a vida em seu irmão Os outros pioneiros ainda estão lutando, tem Cristo lá no céu abençoado A tempéria de Deus no Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu pé Em cada povoado, tem uma queixa, o inimigo já perdeu a peleja A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou O seu rebanho, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu pé Em cada povoado, tem uma queixa, o inimigo já perdeu a peleja A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus me gritou, o seu rebanho